Se o magnetismo é permeável às emoções, ele vai lá na frente. Eu já pensei e já alterei o campo, não é? E aquela sustentação daquele pensamento, ela sustenta aquele campo e ela constrói uma realidade. Fala assim, nossa, estava pensando naquela pessoa e ela apareceu. Houve uma associação de campos. Também nós podemos criar resultados através da construção de nossas ideias. Mas uma pessoa que ela só olha o lado negativo, ela começa a ser rodeada de coisas negativas. Porque ela já adianta o campo, não é? E aquele campo vai atraindo. Agora eu acho que a gente usa muito pouco essa potencialidade. Eu acho que a gente deveria se preocupar um pouco mais em construir as nossas realidades. Porque às vezes a gente deseja um objetivo e a gente percebe que a gente não está cumprindo as etapas necessárias para chegar naquele objetivo. Porque todo tipo de comportamento, ele constrói uma linha de pensamento. Por exemplo, vamos supor, às vezes em casa está havendo algum tipo de distúrbio com as crianças ou qualquer coisa assim. E aí está acontecendo o seguinte, não, aquele menino, ele está num videogame de violência gratuita. Bom, então ele começa a assimilar. Aí ele pega e está ouvindo aquela música que também retrata uma violência gratuita. Então, qual é a psicosfera que roda? Não é? Aí começa a dar errado. Começa a dar errado, né? É aquela festa, aquele churrasco, aí o familiar bebe, aí acontece isso, acontece aquilo. Eu tenho uma família que toda vez que tem churrasco e aniversário, o menino, ele tem uma convulsão. Por quê? Porque tem alguma sintonia errada. Todo mundo bebe. Não é? E aí o que acontece? Num país de altíssima percentagem de alcoolismo, o alcoolismo vai acontecer o quê? O alcoolismo vai acontecer os acidentes de carro. As mortes de antes queridos, não é? Vai acontecer muitas vezes os estupros dentro de casa, não é? E vai acontecer tanta coisa triste, então não é possível que a gente regue a nossa casa a álcool. Álcool sem pensar nas consequências sociais que isso daí tem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto